Então galera, finalizando, você vai aqui em Install Packed Files, pega o arquivo aqui, o Pay, pelo site for sharing, e simplesmente instala. Aí vai aparecer para você o Iris Manager. Bom, entrando no programa, como vocês já viram antes, eu vou mostrar quanto de cada jogo ele coloca no HD interno. Eu vou mostrar dos que eu tenho no caso, que é o Anti-Arter 2, o Gran Turismo 5 e o Killzone 3. Bom, é só você apertar Start, como está escrito ali, for Global Options. Aí você vai aqui em Ferramentas. Não, é em Ferramentas mesmo. Delete Catch 2. E aí vai te mostrar como está ali embaixo escrito. Esse é o Anti-Arter 2, versão europeia, Killzone 3 também, versão europeia, e Gran Turismo 5 americano. O Gran Turismo é o único que pede um pouquinho mais, né? Essa minha versão é aquela versão de 20 GB, notais. Mas me ajudou muito. Por exemplo, o Killzone 3, ele tem 41 GB, se não me engano. Então, colocar só 9 GB no HD interno, ajuda qualquer pessoa que tenha o HD pequeno como o meu. Que, se não me engano, é a versão de 120 GB, nem a de 160 ele é ainda. E o Uncharted, que tem 22 GB, também é muito pouco, a Big File dele é de 5 GB apenas. Então, eu agradeço a vocês. Um grande abraço ao Rafa, do Game Notícia. E um abraço a todos que gostaram aí do YouTube, que assistiram e que fizeram o tutorial. Muito obrigado. Aqui quem falou foi SlaycoinX. Até mais.